Depois de tanto tempo Pra mim Cansei de ver você me esnobando Assim como quem diz Não tô nem aí Agora vem você dizer que me quer Mas eu já tô em outra Sou eu quem não te quer Então eu fui, fui Demorou, é ruim de ver Então eu fui, fui Agora é tarde pra você Então eu fui, fui Demorou, é ruim de ver Então eu fui, fui Agora é tarde pra você Depois de tanto tempo tentando Fazer você ao menos olhar pra mim Cansei de ver você me esnobando Assim como quem diz Não tô nem aí Agora vem você dizer que me quer Mas eu já tô em outra Sou eu quem não te quer Então eu fui, fui Demorou, é ruim de ver Então eu fui, fui Agora é tarde pra você Então eu fui, fui Demorou, é ruim de ver Então eu fui, fui Agora é tarde pra você Então eu fui, fui Então eu fui, fui Demorou, é ruim de ver Então eu fui, fui Agora é tarde pra você Agora é tarde pra você Eu fui, fui Agora é tarde pra você Eu fui, fui E aí